esse chico é gay vai praquilo vai pirata finalmente irmão bem vindo não quero jogar aqui nada, ta ligado eu sou de leves, ta ligado chega de segredos não fala se faz cachorro tá é nada pra caralho peça a chove, peça a chove nada, 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 nada e lá mas só aí vai pra fora vai pra fora spike no chão tá na meia, não é que eu achei não é que eu achei nos vemos em breve nossa, eu amassei mano amassei olha isso ta, vou parar ver agora vai, quem quiser para lá Tchau, tchau.